Ei, Robertão de Dora, faz mais cachaça pra nós Sabemos nós que o destino é traizoeiro A vida passa e nós vamos passar A chuva é boa, que alega o brasileiro Mas tem gente por aí que já começa a reclamar Quem dera a nós se não fosse a chuva E a seca vem só pra estragar Gensócio, verba, camada, gemela E os bezerros perrando, querendo mamar Se tem capim, abacada, leite E sem leite, fazeiro não dá Quem paga o preço é o pão da cidade E o leite fica mais caro pra criançada comprar Ei, mulher e gado Ei, mulher e gado Você que deixou o caboclo nordestino chorando Feito menino, este vaqueiro apaixonado Você que deixou o caboclo nordestino chorando Feito menino, este vaqueiro apaixonado Essa é mais uma da Esporá Se embora Sabemos nós que destino é traiçoeiro A vida passa e nós vamos passar A chuva é boa que alega o brasileiro Mas tem gente por aí que já começa a reclamar Quem dera a nós se não fosse a chuva E a seca vem só pra estragar Gensócio, verba, camada, gemela E os bezerros perrando, querendo mamar Se tem capim, avacada, leite E sem leite fazeiro não dá Quem paga o preço é o pão da cidade E o leite fica mais caro pra criançada comprar Ei, mulher e gado Ei, mulher e gado Você que deixou o caboclo nordestino chorando Feito menino, este vaqueiro apaixonado Ei, mulher e gado Ei, mulher e gado Você que deixou o caboclo nordestino chorando Feito menino, este vaqueiro apaixonado Você que deixou o caboclo nordestino chorando Feito menino, este vaqueiro apaixonado Você que deixou o caboclo nordestino chorando Feito menino, este vaqueiro apaixonado Ei, tem esse gravação, gravando tudo que é sucesso Lá em casa a mulher me bateu, seu mané Lá em casa a mulher me bateu, seu mané Lá em casa a mulher me bateu, porque eu bebi cachaça Lá do pé de cana, zateão que me deu Cabe cedo com algo de água no palmeiro é assim Todo mundo fazendo cachaça, mandando glito pra mim Mas nesse dia eu não sei o que aconteceu Que eu bebi demais e a mulher me bateu Lá em casa a mulher me bateu, seu mané Lá em casa a mulher me bateu, seu mané Lá em casa a mulher me bateu, porque eu bebi cachaça Lá do pé de cana, zateão que me deu Lá em casa a mulher me bateu, seu mané Lá em casa a mulher me bateu, seu mané Lá em casa a mulher me bateu, porque eu bebi cachaça Lá do pé de cana, zateão que me deu Meu amigo bilano que faz cachaça Com rancho queimado, álcool vermelha Que bom dia, aqui é mais uma da EFRA Cabe cedo com algo de água no palmeiro é assim Todo mundo fazendo cachaça, mandando glito pra mim Mas nesse dia eu não sei o que aconteceu Que eu bebi demais e a mulher me bateu Lá em casa a mulher me bateu, seu mané Lá em casa a mulher me bateu, seu mané Lá em casa a mulher me bateu, porque eu bebi cachaça Lá do pé de cana, zateão que me deu Lá em casa a mulher me bateu, seu mané Lá em casa a mulher me bateu, seu mané Lá em casa a mulher me bateu, porque eu bebi cachaça Lá do pé de cana, zateão que me deu Aqui vai meu abraço pra meu amigo Luiz do Tratô e meu grande amigo Mil do Brochó E aqueles que faz cachaça, meu amigo Gerneus, Valdo, Valdete, Valfim, Dória, Curador Renatão, Bobó, Pinha Cachaceira, Glediel, Oscar, Romero e Tadeu, Zé Cachão de Olhos O vaqueiro é namorador, ele gosta de moda e de viola O fazendeiro também é namorador, o jeriqueiro também namora Aqueles que trabalham na enxada e na fuça é lavrador, também namora Eita vida de gás O vaqueiro é namorador, ele gosta de moda e de viola O fazendeiro também é namorador, o jeriqueiro também namora Aqueles que trabalham na enxada e na fuça é lavrador, também namora Quem tem tua mulher em casa, faça de tudo pra ela não ir embora Depois que o malandro passa a mão, teu mané, é aí que você chora Chora, teu mané, porque você não chorou antes dela ir embora Depois que o malandro passou a mão, teu mané, é aí que você chora Chora, teu mané, porque você não chorou antes dela ir embora Depois que o malandro passou a mão, teu mané, é aí que você chora Eita esporada, velho de gado Levando sucesso, fez Brasil afora Um beijo no coração, essa mulherada bonita do meu Brasil O vaqueiro é namorador, ele gosta de moda e de viola O fazendeiro também é namorador, o jeriqueiro também namora Aqueles que trabalham na enxada e na fuça é lavrador, também namora Quem tem tua mulher em casa, faça de tudo pra ela não ir embora Depois que o malandro passa a mão, teu mané, é aí que você chora Chora, teu mané, porque você não chorou antes dela ir embora Depois que o malandro passou a mão, teu mané, é aí que você chora Chora, teu mané, porque você não chorou antes dela ir embora Depois que o malandro passou a mão, teu mané, é aí que você chora Eita esporada, velho de gado Levando sucesso, fez Brasil afora Um beijo no coração, essa mulherada bonita do meu Brasil Bebo cachaça, porque eu gosto dela Bebo da branquinha, também da amarela Se não tem copo, bebo na tigela Se faltar minha morena, eu não vivo sem ela Um certo dia fui levando uma boiada Na pira da estrada, uma casinha de sapê Na janela uma morena, ali estava com os cabelos cacheados E fica a mulher, ela me diz pra onde vai Eu boiadeiro, vou pra fazenda invernada Você sabe onde é O meu cavalo caí, estava cansado E a morena do meu lado, na casinha de sapê Oh, vida de gado Vida de gado, você sabe como é Hoje estou velho, aposentado Mas a morena do meu lado, na casinha de sapê Oh, vida de gado Vida de gado, você sabe como é Hoje estou velho, aposentado Mas a morena do meu lado, na casinha de sapê Um certo dia fui levando uma boiada Na pira da estrada, uma casinha de sapê Na janela uma morena, ali estava com os cabelos cacheados E feita a mulher Ela me diz pra onde vai Eu boiadeiro, vou pra fazenda invernada Você sabe onde é O meu cavalo caí, estava cansado E a morena do meu lado, na casinha de sapê Oh, vida de gado Vida de gado, você sabe como é Hoje estou velho, aposentado Mas a morena do meu lado, na casinha de sapê Oh, vida de gado Vida de gado, você sabe como é Hoje estou velho, aposentado Mas a morena do meu lado, na casinha de sapê Alô, Jordana Minas Gerais Essa é mais uma da Esporá Esporá, simbora Essa é especialmente pra toda vaquerana do meu Brasil Forró Esporada Eu sou poeta, sou cantor, sou boiadeiro Eu tenho orgulho de ser filho de vaqueiro Homem do campo que tem o seu nome honrado Sempre lutou pra ver seu filho formado Eu sou poeta, sou cantor, sou boiadeiro Eu tenho orgulho de ser filho de vaqueiro Homem do campo que tem o seu nome honrado Sempre lutou pra ver seu filho formado Eu quero retribuir o que meu pai fez por mim Por toda minha vida Me fez cidadão direito, não conheço a coisa mais linda O amor da família deu uma maravilha, com certeza é a coisa divina Obrigado meu Deus, Jesus Pai que me deu, que ilumine sempre a nossa vida Eu sou poeta, sou cantor, sou boiadeiro, eu tenho orgulho de ser filho de vaqueiro Homem do campo que tem o seu nome honrado, sempre lutou pra ver seu filho formado Eu sou poeta, sou cantor, sou boiadeiro, eu tenho orgulho de ser filho de vaqueiro Homem do campo que tem o seu nome honrado, sempre lutou pra ver seu filho formado Eu sou poeta, sou cantor, sou boiadeiro, eu tenho orgulho de ser filho de vaqueiro Homem do campo que tem o seu nome honrado, sempre lutou pra ver seu filho formado Eu sou poeta, sou cantor, sou boiadeiro, eu tenho orgulho de ser filho de vaqueiro Homem do campo que tem o seu nome honrado, sempre lutou pra ver seu filho formado Eu quero retribuir o que meu pai fez por mim, por toda a minha vida Me fez cidadão direito, não conheço a coisa mais linda O amor da família é uma maravilha, com certeza é a coisa divina Obrigado meu Deus, Jesus pai que me deu, que ilumine sempre a nossa vida Eu sou poeta, sou cantor, sou boiadeiro, eu tenho orgulho de ser filho de vaqueiro Homem do campo que tem o seu nome honrado, sempre lutou pra ver seu filho formado Eu sou poeta, sou cantor, sou boiadeiro, eu tenho orgulho de ser filho de vaqueiro Homem do campo que tem o seu nome honrado, sempre lutou pra ver seu filho formado Ei Caicão, vaqueiro dos bode, simbora nessa meu velho E você aí, vou te levar pra passear no meu sertão Na vaquejada tá assim de mulherada, e hoje a rapaziada tá afim de curtição Se tu topar, já tá feito o seu nome honrado, tem gente em todo o Brasil Eu tô nessa meu irmão Ei, você aí, vou te levar pra passear no meu sertão Na vaquejada tá assim de mulherada, e hoje a rapaziada tá afim de curtição Se tu topar, já tá feito o seu nome honrado, tem gente em todo o Brasil Eu tô nessa meu irmão Vou sim, quero sim, eu posso sim Quem gosta de vaquejada bate palma e canta sim Vou sim, quero sim, eu posso sim Meu esporte é vaquejado e a mulher não manda em mim Vou sim, quero sim, eu posso sim Quem gosta de vaquejada bate palma e canta sim Vou sim, quero sim, eu posso sim Meu esporte é vaquejado e a mulher não manda em mim Ei, você aí, vou te levar pra passear no meu sertão Na vaquejada tá assim de mulherada, e hoje a rapaziada tá afim de curtição Se tu topar, já tá feito o desafio, tem gente em todo o Brasil Eu tô nessa meu irmão Ei, você aí, vou te levar pra passear no meu sertão Na vaquejada tá assim de mulherada, e hoje a rapaziada tá afim de curtição Se tu topar, já tá feito o desafio, tem gente em todo o Brasil Eu tô nessa meu irmão Vou sim, quero sim, eu posso sim Quem gosta de vaquejada bate palma e canta sim Vou sim, quero sim, eu posso sim Meu esporte é vaquejado e a mulher não manda em mim Vou sim, quero sim, eu posso sim Quem gosta de vaquejada bate palma e canta sim Vou sim, quero sim, eu posso sim Meu esporte é vaquejado e a mulher não manda em mim Vou sim, eu posso sim, eu posso sim Quando eu estou carente, fico menos exigente Pego o que pinta na frente, caro qualquer mulher Alguma aí me quer, alguma aí me quer Chegando na balada, eu topo qualquer parada Enxoquendo de cachaça, seja o que Deus quiser Alguma aí me quer, alguma aí me quer Quer, 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 quer Pode ser novinha, velha, maga, gordinha, baixinha, alta, branca, nega Rica, pobre, pé, béia de sangue, nobre pra mim tudo é princesa Viúva, solteira, divorciada, bandoleira, retardada Menos mulher casada, aí a bronca é pesada E o resto chamo pra mesa Quem tá solteira aí levanta a mão e grita Quem não pegou ninguém grita tão bem, bem alto É hoje que a explorada não saiu daqui sozinho Só saiu enganchado com alguém Quando eu estou carente, fico menos exigente Pego o que pinta na frente, caro qualquer mulher Alguma aí me quer, alguma aí me quer Chegando na balada, eu topo qualquer parada Enxoquendo de cachaça, seja o que Deus quiser Alguma aí me quer, alguma aí me quer Quer, 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 quer Pode ser novinha, velha, maga, gordinha, baixinha, alta, branca, nega Fica pobre, pé, beia de sangue, nobre pra mim Tudo é princesa Viúva, solteira, divorciada, bandoleira, retardada Menos mulher casada, aí a bronca é pesada E o resto chamo pra mesa Quem tá feliz aí levanta a mão e grita Eu! Quem não pegou ninguém grita também, bem alto Eu! É hoje que a esporada não saiu daqui sozinho Só saio enganchado com alguém Tô bebendo, tô comprando Eu tô pagando E Tarantinha é a cidade dos baianos Tô bebendo, tô comprando Eu tô pagando E Tarantinha é a cidade dos baianos Morró, esporada Eu tô bebendo, tô comprando Eu tô pagando E Tarantinha é a cidade dos baianos 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 E Tarantim é a cidade dos baianos, tô bebendo, tô comprando Eu tô pagando, e Tarantim é a cidade dos baianos Eu tô bebendo, tô comprando, eu tô pagando E Tarantim é a cidade dos baianos, tô bebendo, tô comprando E Tarantim é a cidade dos baianos, e Tarantim é a terra da cachaça boa E Tarantim é a terra da mulher bonita, e Tarantim todo mundo vive Todo mundo mora, todo mundo acredita E Tarantim é a terra da cachaça boa, e Tarantim é a terra da mulher bonita E Tarantim é a terra da mulher bonita, e Tarantim todo mundo vive Todo mundo mora, todo mundo acredita, tô bebendo, tô comprando Eu tô pagando, Itarantim é a cidade dos baianos Tô bebendo, tô comprando Eu tô pagando, Itarantim é a cidade dos baianos Não preciso ser doce, pra que ser caramelo Não tenho dó de rã e nem camaro amarelo Carro importado, só vejo na TV Elas ficam loucas e eu não tô mentindo Elas tão pagando pau e meu imposto tá subindo Tem muita gente mentirando, diz que eu sou cantor fuleiro Mas o meu arrocha toca no Brasil inteiro Eu tô na internet, meu vídeo tá estourado Eu sou cantor fuleiro, mas tô sendo copiado Não tenho dó de rã e nem conheço o camaro Andar de mobilete pra quem compra carro caro Eu tenho um fusquinha, loto ele e é de mina O outro tem um doblô e bolopou um frigobrá Eu sou cantor fuleiro e deixa o povo falar Tô cheio de gatinha, o meu som tá estourado Tem muita gente mentirando, diz que eu sou cantor fuleiro Mas o meu arrocha toca no Brasil inteiro Não preciso ser doce, pra que ser caramelo Não tenho dó de rã e nem camaro amarelo Não preciso ser doce, pra que ser caramelo Não tenho dó de rã e nem camaro amarelo Não tenho dó de rã e nem camaro amarelo Carro importado, só vejo na TV Elas ficam loucas e eu não tô mentindo Elas tão pagando pau e meu imposto tá subindo Tem muita gente mentirando, diz que eu sou cantor fuleiro Mas o meu arrocha toca no Brasil inteiro Eu tô na internet, meu vídeo tá estourado Eu sou cantor fuleiro, mas tô sendo copiado Não tenho dó de rã e nem conheço o camaro Andar de mobilete pra quem compra carro caro Eu tenho um fusquinha, loto ele e é de mina O outro tem um doblô e colopou no frigobar Eu sou cantor fuleiro e deixa o povo falar Tô cheio de gadinha, o meu som tá estourado Tem muita gente mentirando, diz que eu sou cantor fuleiro Mas o meu arrocha toca no Brasil inteiro Não preciso ser doce, pra que ser caramelo Não tenho dó de rã e nem camaro amarelo Não preciso ser doce, pra que ser caramelo Não tenho dó de rã e nem camaro amarelo Não tenho dó de rã e nem camaro amarelo Forró esporada Alô, vaqueirama de Tarantim Parte vaquejada, ó Plim Gusmão, do teu caninho E lancha a venda, padaria Pão de Ouro, data de vitória Simbora, vaqueirama Vamos lá, vaqueirama pra vaquejada em Tarantim 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 E Tarantim, terra da cachaça boa E Tarantim, terra da mulher bonita E Tarantim, lá o pião sozinho não fica Lá só tem mulher bonita querendo vaquerar Vamos lá, vaqueirama pra vaquejada em Tarantim Vamos lá, vaqueirama pra vaquejada em Tarantim Vamos lá, vaqueirama pra vaquejada em Tarantim Maurício Xavier Bigode Nego Bité Simbora, Goiá Vamos lá, vaqueirama pra vaquejada em Tarantim 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 E Tarantim, terra da cachaça boa E Tarantim, terra da mulher bonita E Tarantim, lá o pião sozinho não fica Lá só tem mulher bonita querendo vaquerar Vamos lá, vaqueirama pra vaquejada em Tarantim 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 Vamos lá, vaqueira em Tarantim Vamos lá, vaqueirama pra vaquejada em Tarantim